Josué capítulo 6 Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal somido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar de fronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do pacto, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passar e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué disser ao povo, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas adiante do Senhor, passaram, e tocaram-nas, e a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, então entraram o arraial, e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por seis dias. No sétimo dia levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes, E quando os sacerdotes pela sétima vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será da anátema ao Senhor, somente a prostituta Raab viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que, depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata, e ouro, e os vasos de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o somido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de fronte, e tomaram a cidade. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que tinham espiado a terra, entrar na casa da prostituta, e tirar-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Entraram, pois, os mancebos espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, a família de seu pai, e a todos quantos lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconder os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué capítulo 7 Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão o tocante ao Anátema, pois Sacan, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do Anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avem ao oriente de Betel, e disse-lhes, subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram Ai. Voltaram a Josué, e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens, e destruam Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim, subiram lá do povo cerca de três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de trinta e seis, havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah, Senhor Deus! Por que fizeste a este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos Amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ah, Senhor! Que direi, depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhes tinham ordenado, tomaram do anátema, furtaram-no, e dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruir-des o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e diz-lhe, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema no meio de ti. Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, a tribo que o Senhor tomasse chegará por famílias, a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E aquele que for tomado com o anátema, será queimado no fogo, ele tudo quanto tiver, por quanto transgrediu o pacto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá, e foi tomada a família dos Zeraitas, fez chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a casa de Zabdi, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo o quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Açô. E disse Josué, por que nos pertubaste? Hoje o Senhor te pertubarate, e todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo, e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje o vale de Açô. Josué capítulo 8 Então disse o Senhor a Josué, não temas, e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, e sobe-ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás pois Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, com toda a gente de guerra, para subir contrai, e escolheu Josué trinta mil homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, mas estái todos vós apercebidos. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade, pois dirão, fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. E vós saireis da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo entregará nas mãos. Logo que tiveres tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, fazendo conforme a palavra do Senhor, olhar que vô-lo tenham mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantando-se Josué de madrugada, passou o povo em revista, então subiu, com os anciãos de Israel, adiante do povo contrai. Todos os homens armados que estavam com ele subiram, e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também cerca de cinco mil homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo, todo o arraial ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. Marchou Josué aquela noite até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isto, ele e todo o seu povo se apressaram, levantando-se de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao lugar determinado, de fronte da planície, mas ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram-se feridos diante deles, e furiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e seguindo eles após Josué, afastaram-se da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, assim deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué, estende para a lança que tens na mão, porque eu ta entregarei. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. E, tendo ele estendido a mão, os que estavam de emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, e a tomaram. Apressando-se, puseram fogo à cidade. Nisso, olhando os homens de Ai para trás, viram a fumaça da cidade, que subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. E vendo Josué e todo Israel que é emboscada tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles que estavam na cidade lhes saíram ao encontro, e assim os de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando estes de uma e de outra parte, e feriram-nos, de sorte que não deixaram ficar nem escapar nenhum deles. Mas ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, Então todo Israel voltou para Ai e a feriu a fio de espada. Ora, todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram doze mil, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não retirou a mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Queimou pois Josué Ai, e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro, deixando-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, lançaram uma porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se levantara a ferramenta, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também ali, na presença dos filhos de Israel, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual este escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor, metade deles em frente do Monte Jerizim, e a outra metade em frente do Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Legenda Adriana Zanotto